O famoso Araki estragou o Jotaro, né? Não vi porque eu não tinha visto... Há um tempo atrás eu fiz esse vídeo. Não fiz o Riago desse troço porque eu não tinha terminado a parte 6, né? Na hora que eu terminei, posso fazer o Riago dele aqui. O Araki estragou o Jotaro, do Capitão Escarlesio? Há um tempo atrás eu fiz esse vídeo. E vocês gostaram muito. Há um tempo atrás eu fiz esse vídeo. E vocês gostaram muito. E eu já estava até que um tempinho sem vir aqui pra falar um pouco de lore com vocês. Eu admito que eu estava com muita saudade. Além de que eu sinto que eu já falei muito sobre esse personagem em diversos vídeos únicos. Mas eu nunca fiz um vídeo exclusivo só pra ele. Então hoje, vamos falar sobre o símbolo supremo de Jojo. Kujo Jotaro. Pô, não é possível, né? Vai travar aqui também? Nossa, caralha. Então hoje, vamos falar sobre o símbolo supremo de Jojo. Kujo Jotaro. Brabo. O Jotaro é com toda a certeza absoluta o personagem mais recorrente em Jojo. Vamos falar a verdade? O Jotaro é Jojo. Eu tô mentindo aqui? Eu não tô mentindo aqui, né? Porra, é uma franquia que tem diversos personagens marcantes e maravilhosos nela. Ah, caralho. Porra, é bizarro. É até bizarro o quanto uma franquia pode ter tanta gente relevante numa história. Mas é impossível não pensar em Jojo e não pensar nesse filho da puta aqui, tá ligado? É tipo, não tem como. É um homem. E apareceu em todas as partes após seu protagonismo na parte 3, sem exceção. Na parte 5, a aparição dele é bem breve, tendo apenas alguns diálogos com Kujo. Mas o fato é que ele aparece. E ele é um daqueles personagens bem 880, sabe? Tem muita gente que ama e muita gente que odeia. Tem muita gente que ama e tem gente burra. Né? Vamos falar a verdade? Eu fico mais ou menos ali no meu termo. Eu acho ele um personagem bem da hora, mas o meu Jotaro favorito é o que a maioria das pessoas não gostam. E se você já assistiu o canal tem um tempo, você já sabe exatamente do que eu tô falando. E se não, fica até o final do vídeo que tu vai descobrir. Aproveita que você já tá por aqui mesmo e deixa seu like, se inscreve no canal para se juntar à Gangue dos Calércio e comenta aí embaixo o que você acha desse personagem tão icônico. Sabe aqueles dias que você se sente sozinho, meio solitário, sem ninguém pra conversar com você sobre aquele mangá que você tanto ama? Rapaz, propaganda véia, chat. Então hoje é o seu dia de sorte, porque eu te apresento o Project Z. Uma rede social perfeita pra você conhecer pessoas novas com outros parecidos com o seu. Além de ter uma apresentação impecável e um design extremamente moderno, assim que você ter a sua conta, você pode personalizar o seu cardzinho com sua foto de perfil, background e o que mais você quiser. Eu simplesmente sou apaixonado por isso. Pronto. O Jotaro é incrível, o canção é maravilhoso. E de todos os personagens de Jújo, protagonistas de Jújo, no meu ponto de vista, ele tá ali entre os três melhores. Ah, mas eu gosto do Jotaro pra você dar um salto. Eu tento pra você dar pra você dar pra você que você quiser. Pra mim, o Jotaro é o melhor depois do Jújo. Tá ligado? Eu tenho o que fazer. E eu amo demais os personagens Ele justamente ser Um personagem que não é perfeito E longe de ser isso Vários problemas do jogo que tem O caráter também, os caralhos Erram pra caramba e fazem muita merda Mas que é justamente por isso Ajuda bastante É muito bom Então merece mais atenção E como sempre E imagino que aqui agora Que vai voltar depois dessa propaganda véia Tem que falar de outra parte 6 Pra entender melhor o Jotaro Primeiro a gente precisa voltar Para as partes anteriores A parte 1 apresenta um homem quase perfeito Jonathan era um exemplo de homem Em quase todos os seus sentidos E eu acho que é por isso que talvez Eu não conto tanto ele O nosso querido cavaleirão Com todo respeito Mas ele pra mim é o Jotaro mais fraco Justamente por ele ser tão bonzinho Essa é real né Ele é precedido Pelo extremo oposto dele Depois Tá ligado O cara mais canalha Que poderia Prosseguir Na família Tá ligado Pô é foda né Não tem condição Um cavaleiro Um cavaleiro em sua forma mais pura A parte 2 já subverte Esse ideal de homem puro Nossa senhora Era Joseph Jostar Que era basicamente o oposto De tudo que seu avô era Ele era mulherengo Ele era malandro Ele só pensava no próprio umbigo E tava sempre procurando brechas Pra poder passar a perna nos outros E aí veio a parte 3 E o que o Araki poderia colocar na história Que pudesse Ele é um homem de família né De muitas famílias Se diferenciar tanto Dos outros protagonistas Que ele já tinha criado Superar um personagem Com a personalidade do Joseph Seria algo bem complexo a se fazer E a decisão do Araki Pra resolver essa questão Foi fazer o Jotaro Ser ainda mais básico Que o Jonathan Poucos personagens São tão unilaterais Como o Jotaro Da parte 3 Ele é puto E acabou Ele é um humano Extremamente revoltado Com a vida Que resolve tudo Na base da porrada Aí você pode julgar O moleque Ele é um adolescente Edgy Na fase mais fodida Da cabeça E depois ele vai pra porra Numa viagem De 50 dias Pra tentar salvar a mãe dele Enfrentando um anjo Lunarco Que quer matar ele todo dia Um bando de gente Que ele acabou de conhecer Mas que são os únicos amigos Que ele fez na vida E ainda vai E perde todo mundo Praticamente todo mundo Que ele conheceu E fez amizade E amou ali Nesse curto período de tempo Sobra o avô dele Que por um momento Morreu também E o Ponareff Que se fode pra caralho Também E ele nunca mais vê depois E... Ele ainda quase morre Por um vampiro imortal Que tava ali Aterralizando a família dele Por gerações E ganha transtorno Pós-traumático Nesse processo É... Complicada a vida Do Jotaro Mas... Isso é ruim Por incrível que pareça Não é Eu tenho grandes ressalvas Seu aparte 3 E uma dessas ressalvas São os personagens Por mais icônicos E memoráveis que eles sejam Os Crusaders São um saco de batatas Bem misto E é difícil dizer exatamente O que eu sinto sobre eles Porque no fim das contas É como se eles fossem A primeira formação Dos Vingadores No universo de Jojo Você pode falar O que quiser deles Eles vão continuar Sendo o maior símbolo Do que Jojo é E já foi E eu sinceramente Não acho que os Crusaders São o melhor elenco Já feito pelo Araki Mas... Cara... Com todo respeito Eu acho que é Eu acho que De todos eles Foram o grupo Que eu mais me apeguei Assim Eu acho que talvez O grupo que eu menos Tenha me apegado De todos esses grupos Vamos considerar Que as duas primeiras partes Não tem um grupo Por assim dizer, né Tem alguns personagens Que estão orbitando O Jojo da parte Mas não tem um grupo Para dividir a atenção É mais o Jojo Brilhando na parte Por si só O grupo mesmo É um conceito Que vem a partir Da parte 3 em diante Não sei se se mantém Nos novos universos Mas até a parte 6 É assim E eu acho que O grupo que eu menos Me interessei tanto Assim Seria o grupo Do nosso querido Josuke Gosto bastante Do Do Rohan Gosto do Kuriti Também Mas o Kassu É um Personagem Tá Valeu É isso lá E Pô Eles retornaram Com uma galera Mas eu acho Que são muito Splitados Eu não acho Que eles funcionam Realmente como Uma grande equipe Meio jogada As coisas ali Talvez Pelo Como a história Conta Mas eu tenho Essa sensação De equipe Por assim mesmo Retornando Apenas em Goldwind Que você tem ali Realmente Uma equipe Formada Até se torna Um combate De equipe Durante boa parte Da história Inclusive Entre o grupo Do Bruno Contra O grupo De assassinos Então É interessante E a parte 6 Também tem isso Durante uma parte Da liga E até o final Retorna mais Não pergunto Tempo Só parece que a Jolinha Tem um foco maior No começo Tocando na cadeia Mas eu acho Que depois que Sai da cadeia Já fica mais Equilibrado As participações Dos outros De Obro Mas é isso Pô Ainda acho Que no meio de tudo O mais que eu gosto Dos grupos O bando de doido Aqui Não tem como É maravilhoso No pior dos casos Eles funcionam bem O que você mete Nessa mistura Um velho biruta Com braço mecânico E um francês Que tem no mínimo 7 parafusos a menos Pica de vingança E é formado Porra O equilíbrio perfeito Porque apesar de 3 Dos 5 cruzeiros Não terem personalidades Tão interessantes Quanto esses dois A química entre eles É perfeita E a junção de Jotaro E Joseph Acho que esse é o importante Aqui no fim Química entre personagens Eles São os personagens Que mais tem química Nessa porra Nessa franquia O Ponareff Faz a personalidade De Durão e Puto Dele fazer sentido E até ser algo divertido De se acompanhar Se por exemplo A parte não tivesse O Joseph E o Ponareff Ou se por um acaso O Jotaro Tivesse uma aventura Mais solo Como era a história Dos personagens Que ele foi inspirado A parte 3 Com certeza Seria a minha menos favorita Mesmo ela Meio que já sendo Dependendo do meu humor Mas o ponto é O Jotaro Simplesmente Não funciona sozinho De jeito nenhum E ele muda E ele muda Que ele envelhece Amadurece bastante Um personagem Que ele não ficou preso Apenas a Essa camada Adolescente Da vida dele A personalidade dele E as piadas que vem dela São extremamente dependentes De outros personagens E de um setup Muito bem feito Só que apesar disso Ser uma coisa boa E funcionar perfeitamente Num clima de jornada Da parte 3 O Araki Pesou muito a mão E 80% das lutas São resolvidas Com o Star Platinum Por um lado É, acontece né Ele é o homem É o tanque de guerra Por um lado Isso só reforça A personalidade de fodão Do Jotaro Que já é algo Estabelecido no primeiro episódio E por outro lado Não tem outro lado A parte Sei lá, eu gosto Sabe por quê? Porque no final Na parte 6 Isso reflete muito De o quão final Da parte 6 É emblemático E foda Porque você sabe Que quando o Jotaro Aparece na tela Tudo vai estar certo Tudo vai se resolver É o homem Tá ligado? É o Goat O cara vai chegar E vai amassar todo mundo Não importa o que aconteça Ele vai resolver o problema Porque ele é o Jotaro Não tem erro Pô, o perigo tá aí Tá todo mundo se fudendo Mas vamos supor Se ele não estivesse Imoro na parte 4 Ia morrer todo mundo Pro Kira E ele ia continuar de boa Quem fez a derrota Do Kira acontecer Por mais que o esforço Do Josuke Seja homérico E importante Pra caralho Não vou discordar Que ele foi Muito importante Na derrota do Kira Não interessa A chave da derrota Do Kira Foi o Jotaro Se ele não estivesse ali Eles iam perder Infelizmente Não tem que fazer É justamente Sobre isso Que o final da parte 3 É tão catársico Tá ligado É tipo Que que tá acontecendo Que ninguém espera Aquilo acontecer Tá ligado Ninguém espera Justamente por tudo Que você acompanhou Até o momento As 3 só Estimamente arrastada Pelos 48 episódios E esse é só mais um motivo Pra ela ficar muito maçante Quando eu comecei a escrever O roteiro desse vídeo Eu nem queria falar Sobre stand Porque Eu quase nunca faço Isso aqui no canal Mas eu não também Sabe por que eu não acho maçante A parte 3 E o pessoal fala Que não Se estende demais Tem muita luta Foda Se os caralhos Arrancar-se fora Ia ser melhor Moleque Se foda Tá ligado Eu não tô aqui Pela luta com o Dio Eu tô pela jornada Sabe Eu tô pela jornada Eu tô pro Jojo Eu tô parecendo um universo De loucura Tá ligado Eu tava fissurado Nessa porra Quando eu cheguei Na parte 2 Eu fiquei maluco Né Eu não tava dando nada Na parte 1 Do meio pro final Ficou interessante Quando Aquele louro biruta Começou a ficar doido Lá Virou vampiro Que que é isso Uou Que porra é essa E virou uma cabeça Loucura Deu que carrega a parte 1 Entendo E aí veio Nosso queridão ali No primeiro episódio Já falou Caralho Você é Jojo Feg Lide com isso Você chegou aqui Isso vai consumir sua alma Parabéns Não tinha que fazer Pra mim foi Por favor Mas Me dê mas Ah Ficou uma Sante Moleque Se tivesse 100 episódios De Jotaro Enfrentando o famoso Inimigo da Semana Nem qualquer tipo De Super Sentai Power Hand Da Vida Ou Enfim Serie A da CW De baixo orçamento Foda-se Eu tô muito feliz Vendo as mais bizarras Situações acontecendo Na minha frente Com as lutas Que se resolviam Com o Star Platinum Descendo a porrada Na porra dos malucos Moleque Cinema Desculpa Eu sou muito feliz Com o Jotaro A maçã no maluco E bizarres Acontecendo Na minha frente Entenda isso Moleque Porra Tipo assim Se esse tipo de rolê Rolasse Na parada Mais séria Não em Jojo Isso era um bagulho Que me irritaria Ah moleque Isso acontece No final da parte 3 Entenda isso O conceito de tempo É importante aqui Se você chegou até o final Da parte 3 E isso já te afetar Negativamente Aí porra Dropa Jojo Vai Não continua consumindo Não é pra você Sabe Esse é o tipo de rolê Que você embarca Pela bizarrice Da situação Entenda como é As coisas em Jojo O universo Ele funciona assim Entenda Mesmo tipo de stand É um bagulho Que quando eu vi Eu gargalei Eu não acreditei Que o Jotaro Tinha parado o tempo Simplesmente Eu falei Eu vou rir pra caralho Puta que pariu Moleque Porra É simplesmente O Dio O cara Já era cheatado antes Ele tava mais cheatado ainda Ele ia ganhar essa porra Não tinha que fazer Qual que era A grande resolução no final Só uma coisa Que de olho estaria Ah você parou o tempo Tudo bem Meu stand é igual ao seu Ele também para Isso é maravilhoso Porra Minha cabeça Ela talvez não seja igual Às de vocês Obviamente cada um tem a sua visão Mas entenda Pra mim Jojo É a experiência Né Pelas os personagens Tudo em Jojo É sobre o universo É sobre Situações Qual a que pode pôr em tela Das mais loucuras Que ele consiga pensar Em fazer Ele consegue executar aqui Porque essa foi a forma Que a escrita dele Trouxe até aqui Ele criou um universo Onde ele literalmente Ele pode botar qualquer porra Que ele pensar E vai fazer sentido E é isso que eu Acho que Jojo é Jojo é sobre as bizarrices Mais loucas possíveis E divertidas Que eu consigo ver No meio do caminho Às vezes pode rolar Coisas que eu não gosto muito Realmente pode Tem momentos ali Que eu não acho Tão interessantes assim E acontece Mesmo assim Não acho que seja um problema Né Pra mim funciona muito bem E eu gosto muito Das resoluções Mais Foda-se possível também Que funciona pra Jojo É tipo Porra A gente mandou o Carras Pro espaço Porque sim Você viu como é que foi A derrota Daquela cena Nada ali faz sentido E é maravilhosa Cara Desculpa Chega um momento Enquanto mais você vai Avançando dentro de Jojo Mais essa porra Vai ficando biruta Mais as situações Vão ficando loucas Sem sentido E se você olhar Solta Você fala Caralho Que merda é essa Que eu tô vendo Isso não faz sentido Mas qual é o detalhe Não é como qualquer outra história Pra você chegar Nesse nível de descrença atual Você passou por várias camadas E vários caminhos E seu nível de descrença Foi sendo destruída Ao longo de várias temporadas Vários momentos Né Várias resoluções Que são Menos loucas Mas ainda assim São bastante loucas Pra qualquer outra obra No geral Então Essa é a minha ideia Do porquê Eu acho tudo incrível em Jojo Não é porque eu sou Fanboy de Jojo Eu aceito tudo Do Anak não É porque eu acho Que isso que significa Esse universo Entende como Que é a minha visão Da parada Entende como A situação Ela é Cabe apenas Porque Jojo Foi criado Pra ser assim Pra ser doido Cara Se você não me enxerga Assim Porra Talvez aí Pra você Seja um problema Mesmo Com a mod E tal Se você quer Acompanhar Um build Mais com Um shone Padrão Tradicional Ver porradaria Power scaling Essas coisas Assim Aí talvez Você se frustre Um pouco Acha que aqui Todas as resoluções São tiradas do cu E tem um monte De furo de roteiro Que o Araki Fica esquecendo as coisas É isso né Que simplesmente Virou a maior bagunça E motivo de discussão No fandom Mas Deixa essa discussão Sobre o Star Platinum Zawardo Pra daqui a pouco Eu sinceramente Não tenho nada Contra o Star Platinum Em si Eu gosto do design O poder é bem básico Mas vindo da primeira parte Com o stand É o suficiente Pra mim Eu só realmente acho Que se o Araki Quisesse Desde o começo Fazer o Star Platinum Parar o tempo Ele poderia ter dado Uns jabzinhos E umas dicas Que levassem a isso Durante a história Eu discordo Pra caralho Sabe por quê? Porque o Araki Dá dicas sim Que o Star Platinum Parou o tempo Só que é muito Sutil E ele faz isso Muito pouco Deve ter sido Umas três cenas só Durante as duas Temporadas inteiras Da parte três Que tem essas porra Sabe? Eu acho que a mais emblemática É a cena Da luta ali com Não, não Aquele filho da puta Eu esqueci agora Mas o maluco lá Das cartas Dessa bosta lá Com Das almas Jogando poker lá E trocando Aquela porra O Jotaro Simplesmente No meio do nada Enquanto está conversando Com o pessoal E o cara está olhando pra ele Ele aparece do nada De uma cena ali Que ele estava de boa fumando No outro ele estava lá Tomando a porra De uma bebida alcoólica Sem corte Entregado? Coisa de um segundo Tuto Não vai falar não Shine O Star Platinum Fica catando as coisas Pra ele Que nem foi no episódio 1 Se ele tivesse Feito isso O nosso queridão Teria visto E ele não viu O que aconteceu Esse que é o detalhe Ele ficou em choque Porque o Jotaro Sumonou Aquela porra Daquela bebida Na frente dele E ele não entendeu Porque ele não enxergou nada A cara ali foi a primeira vez Que o Jotaro Visivelmente parou o tempo Na história E aquilo ali Está ali só como um easter egg Um foreshadowing Na verdade É a palavra que eu estava buscando A dar Exatamente É a velocidade Se fosse a velocidade Ele teria enxergado Então cara São coisas Que o Oracle botou Não foram muitas Que funcionam pra isso Mas mesmo que fosse Uma resolução De última hora Como eu falei Sobre os últimos 5 minutos atrás Pra mim funciona Porque o Jotaro E permite esse tipo de coisa Doida rolando De vez em quando Não é um problema No fim Eu acho meio meme Essa discussão Sendo sincero Porque no fim das contas Isso faz parecer Que é só mais um deus Ex-Machina Pra derrotar o Dio Igual o Golden Spirit Que em Era um artifício Pra derrotar o Diávolo Isso O Golden Spirit realmente era Mas tudo bem Criou uma lacuna bizarra Normalmente Eu não ligo Para os fãs Criarem teorias Aí mete nisso A ideia de que ele parou o tempo Quando parou a bala No primeiro episódio Não Isso daí realmente Foi o Star Platinum Tentando salvar o Jotaro mesmo Outra coisa que eu tinha esquecido De falar moleque Existem duas grandes diferenças Entre o Dio E o Jotaro Usando os stands dele O Dio treinou essa porra Durante muito mais tempo Na história Do que o Jotaro O Jotaro tem um stand Há 50 dias Até ele chegar A enfrentar o Dio É a quantidade de tempo Que ele tá usando O Star Platinum Ele tá evoluindo O Star Platinum Nesse meio tempo Sem saber Que era possível fazer Mas às vezes Fazendo inconscientemente Como eu falei Na situação Na parte ali Da bebida E ele vai enfrentar Um cara que tem essa porra E aí talvez Se o Oracle tivesse ido lá E feito o flashzinho Do Jotaro percebendo Caramba Olha só Que situação Que eu tô passando aqui Tá dando um sentimento Interessante Parece que eu já passei Por isso por antes Ou algo assim Aí depois ele vai lá E para o tempo também Se ele tivesse feito assim Como se o Jotaro Tivesse percebido algo Na primeira vez Que o Dio parou o tempo E lá na frente Fizesse isso daí Seria um jeito Mais normal De se fazer a parada Mas isso não seria Do meu ponto de vista O estilo Jotaro De fazer as coisas Não mostrando Esta porra No meio da minha explicação A minha internet caiu E aí Enfim Eu fiquei falando aqui O pessoal não viu O que eu tava falando Vou explicar de novo Enfim Não seria O estilo Jotaro Finalizar Mostrando O Jotaro Percebendo Que ele pode parar o tempo Antes de de fato Ele fazer isso daí Em tela Tá ligado? Você ter o clímax dele Parando o tempo ali Surpreendendo o Dio É um milhão de vezes Mais foda Do que Mostrar algo antes Dando a entender Realmente Que ele poderia fazer Isso daí antes Do que fazer Do meu ponto de vista Claro Primeiro episódio Ou que ele é esquizofrênico Porque ele ouviu a voz Do Josuke na chuva Mas enfim Ou que ele é esquizofrênico Porque ele ouviu a voz Do nosso querido Josuke na chuva Eu acho que isso aqui Foi a parte que vocês perderam A minha explicação Quando eu tava falando Que isso daqui É um bagulho muito foda Porra Maravilhoso isso aqui Em Jojo É incrível Ele achar A voz Do Josuke gritando Era basicamente O barulho da chuva O vento E aí eu citei O vídeo do Guto Falando sobre Jojo Que basicamente Aquele vídeo ali Do Guto Apresentando Jojo As pessoas Que não Gostam Ou não conhecem De Jojo De verdade Podem ser apresentados A ele E aquele vídeo Eu acho Até hoje Eu defendo essa ideia É que aquele vídeo Do Guto É um desserviço A comunidade de Jojo Ele é um puta tiro no pé E ele serve mais Para as pessoas Tomarem nojo E não deram Uma oportunidade A Jojo Do que realmente assistir Pelos exemplos Maiores exemplos Que ele botou lá É uma bosta Aquele vídeo É uma merda Mas aquele vídeo Tem um momento Muito legal Que eu rio bastante Sempre que revejo Que é justamente Este momento Do nosso queridão Achando que O Josuke gritando Era o barulho do vento Maravilhoso De hoje é incrível Não tem igual Eu falei Que ele poderia Fazer um short Daquele vídeo Né Desse momento específico Botar no canal E apagar aquela porra Daquele vídeo Porque não presta Basicamente isso Enfim Eu realmente acho Que no fim das contas O meu problema É com a parte 3 Não com o Jotaro E sabe por quê? Porque eu gosto muito Do Jotaro Da parte 4 Ok Como é brabo né Ele já tá bem mais maduro Ele tem 28 anos É um biólogo marinho E tem uma Fila de mais ou menos 5 ou 6 anos Muita coisa que aconteceu Aqui é bem interessante Da gente comentar Nesse vídeo Ele vai pra Morio A procura do Josuke Que é literalmente O tio dele Tio E tem metade Da idade dele E lá os laços Que ele constrói São extremamente curiosos Porque primeiro Que ele vira quase Um paizão Pro Koichi Galera até faz Até faz bastante meme Disso Falando que ele é Mais o Koichi Que é a própria filha dele Não mentiu Por muitas vezes Ele serve como mentor Pro Josuke Talvez não no sentido Mais claro da palavra Mas ele representa Alguém mais velho Com mais experiência Pro jovem e ingênuo O Higashikata Josuke Por mais que eu ache Que era só ele falar mal Do cabelo Que o Josuke resolveria Qualquer problema Na base da porrada Mas é um take Um pouco mais interessante Pro Jotaro Colocar o personagem Como uma espécie de mentor É algo que eu gosto bastante E é uma coisa Que eu sinto muita falta Em Jojo no geral Eu já comentei isso Em outras ocasiões Sobre como eu sinto falta Das sequências de treinamento Que eram tão frequentes Na parte 1 e 2 Porque é extremamente esquisito Como num episódio O Star Platinum Tava aleatoriamente Buscando coisas Pro Jotaro na cela Sem o consentimento dele Mas no episódio seguinte Ele já consegue Controlar completamente Descer a porrada No Kakyoin O Josuke e o Giorno Tem uma Ele não entendia O conceito No momento que ele entendeu O conceito Ele replicou Sem desculpa pra isso Porque A gravação foi interrompida Porque o Bernardo Já falou sobre esse assunto Em 10 vídeos diferentes Entre a parte 4 e 6 Tem um espaço bem grande De uns 13 e 14 anos E aqui o Jotaro Finalmente volta A Zolofote de novo Já que na parte 5 Ele foi só a ponte Pra levar o Kewit A Itália E encontrar o Giorno E até hoje Eu me pergunto Por que ele não escolheu O Josuke Pra essa missão Porque eu tenho 99 Sei lá cara Eu acho mais da hora O Kewit Porque ele confia mais No Kewit talvez Ou porque o Kewit É um passado legal 9% de certeza Que o Josuke Seria muito mais sagaz Que o Kewit Mas Seria mesmo Mas Ele filho do Kewit Tudo bem Enquanto isso Na parte 6 O Jotaro É um pilar principal Da história E feito De uma forma Extremamente gostosa Sem tirar o protagonismo Da Jolene Além de que o Araki Deu aquela camada Mais ao personagem Ao manter a ideia De paternidade falha Que persegue Jojo Desde a parte 1 É isso na parte 3 Que o pai de Jotaro Sadau Kujo É um músico de jazz Muito famoso E tá sempre O problema É o pai dele Que é um filho da puta Nunca apareceu Mas não merda Até escrevi uma história Sobre isso uma vez Em turnês Por isso Nunca foi um pai presente Aí chega a vez dele Ser pai A vez dele fazer Absolutamente Tudo diferente Do que o pai dele fez E ele fez a mesma coisa E aí Acontece né Você acaba Não percebendo Que ele tá replicando Uma atitude Tóxica Que você foi criado Normal Na verdade Isso é o mais natural possível Você infelizmente Pode replicar A criação Que você teve No fim Ainda mais duro Porque o Araki Faz questão De ressaltar A falta Que o pai fez Na vida da Jolene Dando a entender Que a Jolene Acabou se envolvendo Com essas paradas Meio erradas Porque o pai dela Nunca teve por perto Pra dar um apavoro nela Ou simplesmente Ensinar o caminho Correio Não se importar né Porque ele né Na ânsia De proteger A família Das bizarrice Que era ser a porra De onde o Jolestar Ele Porra Fez Né O famoso Vou comprar cigarra aqui Volto outro dia Foda Correto Se você parar pra lembrar Dos dois jogos anteriores E talvez isso seja Até forçar um pouco a barra Mas eu acho que vocês vão entender O Jorno e o Josuke Tiveram alguma forma De figura Que os inspirava E são importantes Em sua história O Jorno teve o mafioso Que o próprio salvou Que o influenciou A querer se tornar um gangstar E futuramente Tentar acabar com o tráfico de drogas E por mais que o Josuke Não tivesse um pai presente O seu avô era policial E a Tomoko Sempre se mostrou Ser extremamente rígida com ele Enquanto a Jolene O pai dela sempre tava viajando Estudando golfinhos por aí E a sua mãe É tão má explorada Que nem tem muito o que dizer Sobre ela Então quando o Jotaro Volta pra vida dela Já é tarde demais E ela acaba sendo culpada Por crimes que não cometeu Mas isso já é Outro subtópico Bem mais complexo A explicação disso tudo Segundo o próprio Jotaro É que por usuários de stand Atraírem usuários de stand Ele ficar com a sua família Só teria mais problemas pra ela Mas É uma lógica aceitável Considerando Mas Vamos ser sincero Não importa quem ele atraísse Ele é o fucking Jotaro Kujo Ele sempre teve muito carinho por ela Numa das cenas mais icônicas Do começo do mangá Mas eu não consigo ter outra reação Além de ficar igual A esse palhaço triste Porque ele diz isso Mas mesmo assim Entrega pra ela Um fragmento da flecha E concede um stand Pra ela se defender Mas considerando também Se você não fizesse isso Que ele tava Meio que pressentindo Que ele ia morrer Pô, fudeu né Ela ia ficar à mercê Sem poder se defender Perigos futuros Resumindo Se ele tivesse dois neurônios Que funcionassem Teria ficado perto da sua filha Sabendo que coisa do tipo Poderia acontecer com ela Ou pelo menos Sendo um pouco mais responsável A filha do maluco Literalmente foi presa E a única coisa que ele tem A dizer sobre isso é Foda-se, tô viajando E a área é área da Z E pra piorar a situação Ó, vamos falar a verdade também Ele tava realmente Indo atrás de outros Estradores stand Nesse meio tempo, né Também tem isso Na tentativa de ajudar Jolin a ser da prisão Ele acaba sendo pego Pelo Whitesnake E perde seus discos De memórias Não é como se ele também Pudesse prever isso aqui, né Entende Fazendo a Jolin Se meter num esquema bizarro Pra poder salvar A vida do seu pai E eu acho que aqui Já estamos num território seguro Pra falar sobre a maior Controversa relacionada Ao Jotaro Star Platinum Zawardo O Jotaro realmente foi nerfado O Araki realmente Fez ele ficar mais fraco Hum, meio que sim Mas calma Tudo tem uma razão É importante pra história, né Vamos falar a verdade É importante pra história Se o Jotaro ficasse forte Como o Jio Com o tempo Que ele foi usando O Star Platinum O Deu Vamos supor O Jio Ele usava o Parar o tempo Em poucos meses No tempo que ele Percebeu que ele Podia usar essa porra, né E fazendo isso Ele conseguiu chegar ali Até cinco segundos E aumentou isso mais Com o sangue ali Do Joseph, né Beleza O Jotaro Fez isso Apenas descobrindo O que ele podia fazer Nesse curto período De tempo Ele ia fazer isso Você imagina ele No auge dos seus 50 anos Porra, ele podia parar o tempo 50 minutos Tá ligado Ele podia parar o tempo Uma semana Se ele continuasse Seguindo gradualmente Essa lógica De quanto mais você usa Mais forte você fica Mais velho Mais experiente Mais sábio Pudeu, porra Ninguém ia clicar com o Jotaro Já não clicava antes, né Imagina agora Mas eu gosto da ideia Da porra do Zawardo Ser um PTSD Pro personagem, né Ele ficar traumatizado Pra não ficar usando muito, né Porque isso sempre lembra O Dio E aí ele só usa essa porra Em extrema necessidade Tá ligado Isso faz A lógica De ele ficar mais fraco Com o passar do tempo Por mais que ele fique Mais experiente Mais sábio Melhor personagem Do que ele era Na parte 3 Acontece esse nerf natural Mas justamente porque A vida dele mudou E as possibilidades também Meu canon pessoal Que não estão no pós-traumático Do parar o tempo Ele evita usar essa porra Menos que seja De uma luta mortal A razão Tudo tem uma explicação E é um panorama Que vocês precisam entender Detalhe por detalhe O Zawardo é inicialmente A stand de Dio Que é um vampiro E na parte 3 Como ele não estava no seu ápice Ele só podia parar o tempo Por 5 segundos Mas devido a sua imortalidade Essa duração Poderia chegar até o infinito Ao passo que ele ia se acostumando Com o poder Mas como ele morreu Chegou num ápice De 9 segundos No final da parte 3 Já o Jotaro Pelo fato dele ser humano O Zawardo tem efeitos Completamente diferentes Sobre o corpo dele Ao invés do seu corpo Se acostumar com Ainda tem isso né Poder Seu corpo é levemente afetado Cada vez que o time stop É ativado Em seu ápice Ele conseguia parar o tempo Por 5 segundos Mas durante a parte 4 Pela negligência ao poder E falta de uso Esse tempo caiu pra míseros Meio segundo Mas ao decorrer da parte Esse tempo é aumentado Pra entre 1 e 2 segundos Mais ou menos Pelos usos recorrentes Que ele faz Mas o Star Platinum Zawardo da parte 6 Simplesmente não tem sentido nenhum Porque Ainda que o status dele Em durabilidade Tem um diminuído de A pra E E o desenvolvimento de potencial De A pra C Indicando que de fato O Star Platinum Atingiu praticamente Todo o seu potencial possível No início da parte Ele pode parar o tempo Por 2 segundos Assim como na parte 4 Mas pela idade E provavelmente falta De prática de combate Ele não teve reflexos Pra se defender Dos ataques do Whitesnake E deu o que deu O que realmente Não faz sentido nenhum Acontece no final do mangá Porque durante 70% da parte 6 O Jotaro tava em coma E completamente danificado Da cabeça Logo Ele não estava treinando O Star Platinum Mas magicamente Simplesmente do nada Ele aparece no Cabo Canaveral E podendo parar o tempo Por 5 segundos É o homem moleque Sim 5 segundos O mesmo tempo Que ele podia no seu ápice Na parte 6 O Jotaro tem 40 anos 40 anos E passou meses em coma Você realmente vai me dizer Que esse mano Tem o mesmo poder Que ele tinha com 17 Pelo amor de Deus Eu errei Eu sempre confundo A idade do Jotaro Eu fico falando de 50 Mas é 40 É Não tem como Sinceramente Esse é um daqueles furos Que simplesmente Não tem defesa Não tem resposta pra isso Não tem Eu tenho uma que é muito boa Acho que nunca ninguém falou Nessa comunidade até hoje Tem bizarra no nome Tem razão Pra piorar Não serviu de absolutamente nada Esse furo Esse furo não tem razão nenhuma Porque no final Eles perderam E de qualquer forma Ainda dizem que o Araki Nunca esquece De qualquer forma A pergunta que fica é O Araki estragou o Jotaro E sem levar em conta Os furos de roteiro Que só significam Umas voltas Completamente desnecessárias Pro personagem O Jotaro Envelheceu igual um vinho Ele era uma uvinha roxa Sem graça Sem açúcar E virou um vinho Com um sabor bem forte De infância destruída E cigarro Porque foi isso que ele O cara é o goat Não tem como Foi comprar E nunca mais voltou O Jotaro é de fato Um daqueles personagens Que começa sem ter muita coisa A favor dele Mas ao decorrer da história E das partes Ele vai melhorando E tendo mais camadas E tornando um personagem Bem mais complexo Do que ele era no começo Eu realmente gosto muito Do Jotaro da parte 3 Ele é um personagem Muito icônico Ele é muito maneiro Fodão Badass Mas o Jotaro da parte 6 Tem que ser o meu favorito Pela maturidade Tá ligado? Pela mudança Que a vida adulta Fez nele Pelas escolhas Que ele fez na vida dele Tudo que ele decidiu fazer Pelo entre aspas Bem da filha dele Todos os erros Que ele cometeu São muito mais interessantes É como eu falei Do que Ora, 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 ora Tá ligado? E ainda tem ora, 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 ora Então assim O que o Araki fez com o Jotaro É absurdo Tá ligado? É um bagulho que eu gosto Absurdo Foi uma das melhores Mas enfim Não é isso Três escolhas que ele fez Na série inteira Depois de resetar o universo Então eu acho que é isso A lição de hoje É que o Araki Não estragou o Jotaro Uma coisa que ele fez Foi tornar um personagem maneiro Muito mais maneiro E eu acho que vou ficando por aqui Se você gostou E é isso Se você gostou Já deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto, Tiat Até a próxima Falou Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON